Detalhes ali ligados, inclusive, à pandemia. Nós perguntamos hoje na abertura do Alerta se você que está nos assistindo, se você tomaria a vacina contra a Covid-19. E nós perguntamos isso porque o Reino Unido aprovou a primeira vacina contra a Covid-19 no mundo. A Agência Reguladora de Saúde e Produtos Médicos do Reino Unido concedeu licença formal para a vacina do laboratório Pfizer-BioNTech. O Ministério da Saúde britânico informou por meio de um comunicado que o Reino Unido vai ser o primeiro país a começar a vacinação popular contra o coronavírus. O país fechou a compra de 40 milhões de doses da vacina e cada pessoa precisa ao menos duas doses com intervalo ali de três semanas para ter a proteção contra a doença. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a vacina apresentou 95% de eficácia. O governo anunciou que os idosos e profissionais de saúde vão ter prioridade na vacinação. E sobre isso, gente, nós vamos conversar agora com o médico infectologista, doutor Rodrigo de Juiz de Fora, para a gente poder conversar sobre essa vacina. Doutor Rodrigo, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Doutor Rodrigo Daniel de Souza, infectologista, seja muito bem-vindo. Doutor Rodrigo, apesar da positividade dessa notícia, da aprovação da vacina britânica, a gente sabe que vai começar por lá. E o que a gente pode esperar aqui no Brasil sobre isso? Tipo, é uma vacina que demora a chegar até aqui, já tem acordos feitos. O que a população brasileira, em específico da nossa região, pode aguardar sobre essa aprovação? Infelizmente, essa vacina não deve chegar a muitos locais no Brasil. Ela tem uma dificuldade logística muito grande. E apenas alguns centros privados ou alguns grandes centros seriam condições de fazer essa distribuição. Então, é pouco provável que cidades como Juiz de Fora venham a receber essa vacina da Pfizer. Correto. E em relação a esse estudo que foi publicado, na verdade, essa oficialização pelo Ministério da Saúde britânico dessa vacina, muitas pessoas ficam em dúvida sobre a segurança desses imunizantes aprovados nesse momento de correria para se ter uma resposta. Queria que o senhor avaliaça um pouco isso. É, realmente, a segurança vai ser o grande problema. As primeiras vacinas que estão sendo liberadas, elas são feitas por uma técnica que ainda não tinha sido utilizada. Ela utiliza um material genético que incorpora no nosso material genético e nos faz produzir uma proteína que imitaria uma parte do vírus. Então, isso é uma coisa inédita, que ainda é muito pouco tempo para ter grande segurança e, normalmente, demoraria anos para essa vacina ser liberada, se não fosse esse momento atual. Correto. Muita gente tem medo de tomar a vacina por conta até da pressa em se ter essa resposta. Esse medo se justifica, na sua opinião? É, realmente, o peso de ter a doença ou tomar a vacina e ter alguma reação, realmente é difícil de se mensurar, mas as reações principais, elas são mais imediatas, mais rápidas. E os estudos mostraram que elas são seguras. Então, se ocorrerem algumas reações mais importantes relacionadas à vacina, no futuro, elas devem ser raras, não devem ser frequentes. Então, enquanto a vacinação não chega, quais são os cuidados que a população precisa tomar? É, até que tenha vacinação, algum medicamento que venha atuar sobre o vírus e mude o curso, as medidas ainda são o distanciamento social, a utilização de máscara e a higienização das mãos. Correto. E não depende só do órgão público, todos devem fazer a sua parte. É um compromisso de toda a sociedade, né? Agradeço muito a sua participação aqui ao vivo com a gente, as suas respostas, as suas explicações. Tenha um bom dia, doutor Rodrigo.